Voltando aqui do evento Gostei, mas é muito quente, eu saí meio tarde de casa Aí você viu né, um lugar de propito para juntar a moto Algumas já estão indo saindo Tenho compromisso em casa com volta da hora do almoço um pouquinho depois Devo chegar em casa umas 11 horas Eu fazia somente a gravação da volta até o... como é que fala? Ah, mas quebra a mola E não para de chegar a moto E não para de chegar a moto E é bom Passa hoje em domingo, a volta vai ter mais tranquila Não tenho pressa necessariamente para chegar Mas eu vou ficar chegando mais rápido do que chegaria antes Se fosse queimar lá, então Agora tem um pouco de alegria na semana Vai começar com mais alegria Oito, sete Fui embora Fechei o negócio Fechei O negócio que falei é o pézinho do garoto, apoiai para amarrar o tempo Aqui dá para pegar top-filho, vamos ver Mais rápido É, o vento pronto não deixa parar para parar de 150 não Está ventando bastante Vou voltar para a minha meta Tudo bom, é isso A moto está estável Mesmo as fotos não deixando muita estabilidade O que é isso? É isso aí? Fui? 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 Quanto fim caem? Ou será que eu vou filmar até chegar no anel autoviário? Já não sei agora, mas vamos indo Vou, na escala, pilotar mais à vontade sem tanta falação Que eu não sou chegado a falar pela hora senão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai E bora, motor, passar rápido E, um instante, a roda d'água aí, vou parar não, vou deixar pra surpresa pra quem for Coisar Sessenta, ele falava que seria devendo dar uma conemoração E bora Temos relato mais um pouquinho Nossa moto tá no conforto de rotação dela, entre cento e quinto e vinte e seta marcha Bom demais isso, a moto tem segurança pra manter médio A média que eu gosto de manter Ou melhor que ela seja confortável Geralmente eu vou pelo conforto da moto, do motor, da pista e também Opa Você vê que aqui tem umas cubazinhas boas de fazer Indo pra outra pastelaria que fica seguindo direto Onde aquela rally foi no V1 Tem uma tour mais legais, mais bonita Próximo final de semana eu vou lá então, no domingo La pastelaria Eu vou, fico um pouquinho de tempo e vou embora Meu objetivo não é É passar de moto Passar de moto não é parar em algum lugar e ficar lá o dia inteiro Nem algumas horas, passando no outro palácio do leilões Então bora seguir Eu passo o vídeo por telefone e já teleto na câmera Então constantemente tem 3 horas de gravação Sendo que a bateria dura entre os 60 e 80 minutos Opa, a moto tá certo Bom demais que a outra automática escolher Pronto Aô, o ciclo é terrível Comenzão Aô, o ciclo é terrível Aô, o ciclo é terrível Comenzão Comenzão Aô, o ciclo é terrível Então, no ciclo é terrível Hoje está quase quente O vento está fresquinho, está agradável Maioramente está chegando próximo de meio dia O vento está mais quente Esse cavalo vai dar um problema Explodir um cavalo dele no carro deve estar ruim Para todo mundo, né? Para o cavalo, para o carro, para o dono do carro Até para o carrafado que está preso no cavalo Porque do nada é isolado Olha o posto ali Então se não há dúvida Vai naquele posto, olha as placas de lá Vendo esse aqui, olha a saca daqui Não é nem pelo preço O preço é ou quase igual ou um pouco mais caro Coisa de R$2, R$3, pouca coisa Mas é para o modelo Aqui pode ter saco que lá não tenha Aí você passa dois Verifica bonitinho Às vezes dá um off-talk para alguém Fala assim, cara Aqui tem que fazer Reserva essa aí Manda foto, manda vídeo Eu quero essa Reserva aí vai comprando Eu quero outra Reserva aí vai comprando Eles não devem ter muito foco não Varia bastante A modelo que eu comprei para mim Eu nunca mais vi por aí Então Pode ser raro Aqui estou na minha média normal Olha, está vendo O vento conta demais Está ventando demais Tem o Carita ali Realmente gostando Desse modo cruiser Traseira Custom Qualquer coisa A moto está mais estável O peso fica mais embaixo Ela é boa de curva Ela curva Acho que pode ter que a curva mais curva Mais com essa aqui Do que a curva com a Himalaia Não sei se é o estado feminino da Himalaia Que era misto Então você curvava Tinha uma vibração Tinha menos área de contato com o solo Então dava a impressão De que se se raspasse Ia ser de uma vez Então é Não percebi a hora que eu saí Aqui de Vinópolis Para cá Enfim É uma moto tranquila Está relaxada Faz muito pouco barulho Esse barulho é maior É quando está ganhando velocidade A moto é leve de curva Que de cara No instantinho Ela muda de direção Lá vai bicho Deixa o motor Passar de seta Começando no quebra-rola Ronda BIS É uma moto antiga pra caramba Primeira moto que eu conheci Era uma Honda BIS Ou Ronda BIS Mais Eu tinha o que 11, 12 anos de idade Mas menino no condomínio que eu morava Tinha 12 anos Eu ficava brincando De passar na Dar uns pulinhos No Como é que fala Nessas boca de louco de concreto Mais bonita O jogo da moto Nem parece que tem Desse 40 quilos Não vou forçar pra ver o limite da moto Porque do limite pra queda É um pulo de cabelo Então se eu faço O movimento que eu já fiz Se eu sei que ela tem estabilidade Enquanto a traseira está amortecendo Está indo Vamos indo A coisa não é espessada Nem que eu volte 10 vídeos Uma vez só É tipo assim É agora que eu estou pensando Quanto mais vídeo eu colocar Talvez melhor Que o do canal Porque a pessoa pode não achar O vídeo A Vai achar o vídeo B Vai chegar no vídeo A Acho o vídeo C Chega no B Chega no A Aí tem Eu vou colocar Bonita lá Parte 1 2 3 Pra Pra deixar bem Discriminado É como por enquanto Tem mais vídeos Do que Do que Inscrito Eu acho que tem 174 Inscritos 157 Vídeos Alguma coisa assim A diferença é pequena Mas assim Quando nada Salvo eu os negócios Eu estou salvando O vídeo No YouTube E apago O telefone Assim eu economizo Memória do telefone E sempre que eu quiser O vídeo Está lá Disponível Pra qualquer um Ver Inclusive pra mim E pra eu baixar Também o vídeo Novamente Teste Então quando eu baixo O vídeo Novamente Pro telefone E tem o acesso Novamente Aparentemente O YouTube A memória é infinita Porque eu nunca vi Ninguém Recomendado Que o vídeo Está cheio De vídeo No YouTube Mas o cara Está com Está bugado Lá Coruvita Essa cor foi linda Mas que é É mano Foda Estar filmando mesmo Não precisa De coisar Não precisa de coisar Tem um maluco Que assiste Até o Dodino Contar De um Até o Master Ele consegue Vejo Tem várias Várias horas Eu estou marcando Você errou Está aqui Bugou ali Então assim É Entretenimento É isso Conteúdo É isso Também Tudo que você criar Alguém vai assistir Ou pode assistir Tem potencial De assistir A 209 Não caiu Nem meio tanque Ainda Talvez Quando eu chegar Em casa Caia meio tanque Eu sei Que do meio tanque Do painel Para a reserva É poucos quilômetros Assim Poucos Sim Tem 30 A 50 Quilômetros No máximo Quero realmente Ver se Se a moto Não dá reserva Por alguma Alguma regulagem Na boia Ou se ela Dá reserva Em certas condições Mais específicas Como uma estrada Mais reta Mais tranquila Mais lisa A moto Nivelada E aqui Minas Gerais Coisa reta Não tem Você vê que Pouquíssimos lugares Era reto E liso O combustível Ficar bonitinho Olha A moto é muito Estásio Puro Os cretos Vamos lá Um pouco Dessa Muvuca De carro Tem a opção De andar Que nem moto Eu vou andar Que nem moto O Nivel O Nivel O Nivel E o Nivel E o Nivel O Nivel A ração Vamos lá O Nivel Tô A ração O que está errado, o Radar Luz em Fleta aqui? O que o carro tem que ver, né? E agora vai, talvez a bateria acabe no meio do caminho, mas aí ela para o viagem aqui não Vai ficar catar, eu vou andar mais normal, sem falar muito Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Três é a média que eu fiz no penúltimo tanque Em dois litros e meio vai cair na reserva, vamos ver se vai cair mesmo na reserva Vou tentar montar a linha que eu fiz merda Já está com outra vez que eu entrei Não vou ao financeiro Eu vou trabalhar na reserva